Fala aí galera, chegando na filha do Vila Mara, ver se a gente encontra alguma coisa aí, a filha é grande hein Primeira vez que eu venho nessa feirinha aqui, vamos ver se eu dou sorte aí, consigo achar alguma coisa boa Segue o vídeo aí, tamo junto Vamos lá, caçada aí galera Vamos ver o que nós achamos nessa feira aqui, vamos ver se a feira é boa mesmo Bom dia, quanto estava o Tio Gamer? É seu? Está quanto? 30 30? Só tem o aparelho? Tem que ter controle? Não, a fita aí não, aí já é controle Já vem pela aí, passa pela ali Tem a fita aí Beleza, valeu Perguntava, ó Ou seja, né Tem um joguinho aqui Quanto está o Kinect ali do... O Kinect é 50, esse aí está testado já, viu Tem jogo original aí de Xbox, não? Não sei, quer dar uma olhada aí, olha aí Fala aí, irmão Só parada, né Obrigadão, valeu cara Vamos Continuar aí, né A garimpagem aí Tomou uma fome, não comi nada, mano Tomar um café hoje É seu? Bom dia Está quanto? 50 50 50? Obrigado, valeu O preço aí está difícil, hein É isso aí? Oi? Entendendo? Não, não, esse é meu Valeu Esse cara já quer até comprar meu celular já A fordina você compra por internet, barato Não tem caro não O que nós acha aqui de raridade? É ele Cadê? Não tem publicidade O bebê O bebê O bebê Tem delegação Tá, tá? Tem delegação Tá, 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 tá Tem delegação Tá, tá, tá Tem bastante coisa aqui, né? Olha aqui nos jogos aqui. Tem bastante coisa aqui. É seu? Quanto tá o jogo de Xbox? 25. Qualquer um? É, tirando o Badmaker 30 ou o Assassin's Creed 30 também. E esse Street Fighter ali? 25? Fire Cry. Pode também, se levar mais um, vai ser 25. E os cartuchinhos aqui, ó. O Mascar tá 40, que é paralelo. Ah, é pra lá. Paralelo. E o Mortal também, 40. É pesado. O que você vai gastar tudo não tá funcionando? Ele não tá fazendo leitura, né? 100 reais. 100 reais? Pois ele liga na imagem, mas só eu desço. Esses controle de PS4 você testou? É, testei e não ligaram. Ah, tá zoado. A pessoa colocou ele no carregamento de celular. Aí zoa mesmo. Assim no estado você vê de quanto? 40 mais. 40? 40? 40? São 7, né? Ele vai com controleiro de Mega. Ele vai com controleiro de Mega. Ele vai com controleiro de Mega, cara. Tem jogo de Game Boy, né? Tem jogo de Game Boy, né? Tá quanto cada um? 30? Pera aí. De 20 a 30 reais. É? É? É. 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 10 reais. Ele tá pensando que mudava aí, ó. Só quando vocês funcionam, não foi gastado. Os Pokémon assim você vende a quanto? 30. 30? É, do... Vai na vida pra mim. 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 Vai lá. Vai na vida pra mim. Deixa eu só ver aqui. Dragon Ball. Ah, eu mesmo. Não, não, não. Não, não, não. Não, não, não. Não, não, não. Tá boa? O que, mano? Ele não tá fazendo leitura. Ah. É 100 reais. Ele não tá fazendo leitura. Mas ele liga da imagem tudo, mas... É, cara. Já tem um doce lá. Eu já tenho um desse lá. Como é que é isso? Dá pra fazer esses 3x50? Claro! Pra me levar? Isso aqui você tem repetido? Qual? Ah, você faz os 3x50? Olha os games aí galera O que será que está nos controlando aqui? Tá quanto? 50x50? Esse aqui é o plug pro DynaVision ou é pro... Vem na frente porque tem os 3 modelos marcados aí Ah, é pro NES, né? NES e Famicom Esse aqui é de Super, acho que um é de Mega e outro é DynaVision Ah, é? Você tá entendo lá atrás? E esse aqui ó Qualquer um deles? Os 4 Bonitão, hein? É, na caixa assim é difícil achar Ah, é que o comentário consegue Não é, mano Não fala nada de você, não tá suado É bom valentia, isso é minha obrigação, pô Fica a banca, eu tô falando É que assim, às vezes pega os caras... Você vai pegar nos cursos, 4 Você vai pegar nos cursos, 4 Você vai pegar nos cursos, 4 Esses aqui são paralelos, né? Esse tá vendendo por quantos? Uma, várias... Esse que depende, hein? Se eu levasse tipo umas 4 ou 5 É, fazer aqui, né? É, é... Pegasse uns por tudo, gente Os 10 Ah, tudo é muito, pô O que que é? 100 reais, hein? Hahahaha Esses caras é fora O que que é 100 reais? O que que é 100 reais pra uma coisa de vídeo que eu tenho hoje em dia? Quanto? O que que é 100 reais? Que bonito aí, ó Quanto? É, 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 é É, é, é Ele queria um bichão daquilo, ó Ah, é, ó É Não tem nada essa turma Não tem nada essa turma O Ivan, será que já foi embora agora? Não foi nada, não tem pra ele E o... aquele... O PS2 Fred, você não tem, não? Só porque ele... Não tem aí 10, 10, 10, 10, 10, 10, 10! É verdade É que o do mano, não tem uma bicha de neutro, mano O cara que mexe, ele salve, né? Aí eu não tô tendo tempo Não, o PL assim tá comandante Você quer com o pendrive ou sem o pendrive? Porque eu tinha posto 300, que eu pus um cartão de 60, um memory card de 64GB Aí tá com dois controles, o memory card já que é o PL e o pendrivezinho de 64GB Mas tem jogo no pendrive? Já, já tem jogo, tem 22 jogos Te manda as fotos, que eu tirei as fotos pra poder puxar Posso ver aqui esse joguinho de Wii? Pode ser sim Só rasguei... Tava aqui dentro, só rasguei ontem pra testar no outro aparelho Tem um pendrivezinho mini de 64GB e não joga já Esse aí ele tá com DP É mais que um pra um se eu tiver Tá quanto cada um? Qual é esse aqui que é 50? Nos outros é 30 O que tem DP? Esse joguinho aqui é da hora Pra morar em Orleans Acho que é MT Link e fica até preto Porque eu tenho muito mano, eu tenho que ir trazendo aos poucos E quanto tá esse aqui né? Esse tá 200 Pra você fazer ele só a cabeça assim Opa, desculpa Sua cabeça? Qual que é? Tá vendo? 200 Mas como é que na OPL? Não Hã? Você quer ir pra OPL? Como é que vai ler aqui? 200 OPL, tira os... O que vocês encontram aqui? O vindo é 10 e 10 Eu coloquei o mínimo só pra tudo Você já vai tá falando Mas o senhor que você falou, você vai fazer como ele vai ler Mas ele vai ler Não, ele não chega no leitor Viraturismo É 10, é 10, é 10 É 10, é 10 O leitor ganha 200, você sabe onde é o Hatch? O Hatch lá na galeria Pagene? O leitor não compensa O leitor não compensa O leitor não compensa O leitor não compensa Peguei bastante coisa pra coleção Vou tá mostrando aqui pra vocês E... Quem puder aí já deixa um like aí Quem tá chegando agora no canal Se puder se inscreva, tá? Vai tá ajudando bastante aí pra fortalecer E ajudar no crescimento do canal Então vou começar mostrando aqui, ó Eu peguei esses três jogos Peguei esses dois aqui que é de Game Boy Game Boy Color Peguei mais cola Isso mesmo É o Pokémon Silver Tá? E esse aqui é o Pokémon vermelho Tá sem a label Já testei Todos esses cartuchos estão funcionando E esse daqui é É o cartuchinho do Game Boy mesmo É o Super Mario Advance Esse aqui é do Game Boy Advance mesmo E nesses três aqui Nesses três itens Eu paguei 50 reais Quando eu cheguei lá O cara que tava com uma caixinha Tá no vídeo aí Ele tava com uma caixinha cheia de cartuchinho lá Ele queria, acho que era 25 cada um Alguns ele queria 30 E... Na negociação aí eu consegui Pegar esses três Os três são originais, tá? Os três cartuchinhos aí são originais E peguei por 50 reais, tá? Independente aí do que a galera fala Que vai na feira Que tá tudo caro Tá tudo... É... O vendedor tá pedindo tudo um absurdo Tá preço de shopping E um mimimi daqui Outro mimimi dali Vamos falar que vai na feira Seis, sete, dez, vinte, trinta Não interessa, cara O que manda Na... Na aquisição dos seus produtos É a negociação Isso em qualquer lugar, cara Qualquer lugar que você for Entendeu? E eu vou na feira também Há muitos anos, cara Antes de ter canal no YouTube Sempre fui na feira Sempre peguei produto A maior parte da minha coleção Já fiz um vídeo falando sobre isso A maior parte da minha coleção Vende itens da feira Ah, mas pega item na feira Tudo quebrado Tudo zoado Cara, é uma feira do rolo Você não... Obviamente você não vai pegar Um item novo Na caixa Já teve gente que achou, cara Eu nunca encontrei Mas muita gente já encontrou Itens na feira Na caixa Com manual Tudo bonitinho Funcionou Não vai dar sorte, cara E tem gente que ainda Quer exigir garantia ainda Aí eu falo pra você Vai comprar no shopping então, mano Porque feira do rolo É no escuro, cara Por isso que Se você puder Negocie o máximo possível Pra baixar o preço Independente do produto Independente do produto Que você pegou Vou mostrar aqui Outro produto Que foi esse Playstation 2 aqui, ó Tá inteirão, não tá? Tá bonitinho aí, ó Beleza Mas não tá funcionando Acende a luz Mas não liga Tá? Vou nem mostrar no vídeo aí Porque não compensa Vou só perder tempo aí no vídeo Mas não tá ligando Saiu por 20 reais esse Play 2 aqui Eu vou jogar fora É sucata? Não é sucata, cara A caixa dele tá muito boa Tem componentes Tem peças aqui dentro Que podem ser aproveitadas Tem a fonte E o leitor Tem muita coisa que pode ser aproveitada aqui Por 20 reais não compensa? Pra mim compensa, cara Entendeu? Acho que a galera tá com muito mimimi, mano Peguei aqui o limpa contato Que eu tava precisando Paguei 10 reais na feira Na feirinha lá Tinha uma banquinha lá cheia de De latinhas aí de limpa contato Peguei pra mim É, peguei um lote de cartuchos de Nes Entendinho aí, ó Todos estão funcionando Tá? No lote aqui eu paguei 50 reais Saiu 10 reais cada um, né? Peguei 5 jogos aí Peguei esse aqui É, Return Return to Earth É, Gutsbusters Gutsbusters É, Crimebusters São chipados Tem uma maioria aqui que são chipados, tá? Já abri eles e higienizei todos Só um que não é chipado Que é esse aqui, ó Esse aqui é bem ruizinho mesmo É aquela gota preta No chip dele E esse jogo é bacana Eu até joguei muito World Fighter De corrida E esse tem esse Super Hermoso, né? Que na verdade é o Super Mario Também é um cartuchinho chipado Todos eles estão funcionando, tá galera? Eu não vou mostrar aqui Testar um por um Senão o vídeo fica muito grande, né? Vai ficar uma coisa chata Mas os três estão funcionando Peguei aqui por 50 reais, tá? Esse daqui eu peguei na barraquinha lá Que o pessoal sempre vai na barraquinha lá do japonês E ele tem bastante jogo lá de NES E eu tô querendo montar uma coleçãozinha pra mim De jogos NES Então Compensou Compensou bastante, cara Queira do rolo É assim E tem dois itens aqui Que eu peguei com um amigo meu aí O Edmar Que eu fiz uma troca Eu dei um controle de Mega Drive pra ele E peguei esses dois jogos aqui São réplicas de De PS1, né? Joguinho de Playstation 1 aí Jack Chan Inclusive esse aqui tá no videogame que eu tava jogando Olha o Jack Chan É uma réplica até Até bem feita Olha esse daqui ainda tá aqui dentro do CD É um Um cartezinho aqui Bem simplesinho mesmo A mídia Não É uma mídia top, né? Mas é uma mídia boa, cara Boa sim, né? Regular O importante é que tá funcionando, né? E... Gostei bastante de ter pego esses dois jogos aqui Que eu já tava até certo tempo Cometi esse do Jack Chan aqui Então eu peguei o Crash do Jack Chan Na troca aí com o parceiro aí O Edmar A gente se encontrou lá na filha lá A gente ficou dando uma volta lá Fazendo uma caçada também E ele pegou alguns itens também pra ele Eu peguei esse suporte aqui Que é o do... Pra colocar os bonequinhos Infinity aqui, ó Da Disney Os bonequinhos eu já tinha O suporte que eu não tinha ainda Então eu peguei lá Achei lá pros 5 reais E... Ele não tá funcionando Ele tem que acender, né? Ele acende aqui, ó Onde tem essa tacinha aqui Ele acende Mas esse daqui infelizmente não tá funcionando Mas vai ficar ali Com o expositor aí Pra não colocar Os bonequinhos aí Eu tinha mais esses bonequinhos aqui Eu vendi Depois que eu fui ver o preço Desses daqui Aí que me arrependi mesmo, cara Os bonequinhos são caros, viu? Agora vem os jogos Eu peguei, ó Eu peguei esse joguinho aqui De Nintendo DS Mas esse joguinho aqui É paralelo Mario Hoops Mario Hoops É esse o nome É paralelozinho Depois que eu fui perceber Olha aí, ó Esse eu não tenho como testar mesmo Porque... O Nintendo DS que eu tenho aqui Tá sem a bateria É da última caçada aí Na feira do São José Esse joguinho aqui Do... De Nintendo DS Eu peguei junto com esse lote de jogos De Nintendo Wii Então acho que foi... Acho que foi 50 reais que eu paguei Ó, vem o Wii Play Já tem um desse aqui O Wii Play É... Just in Dance 2015 É... Os Smurfs 2 O que mais? Family Party É... Great Games Não sei que... Deve ser joguinho de interativo aí Pra criança E o Ben 10 Peguei baratinho A gente foi 50 reais mesmo Que eu paguei nesse Lotezinho de jogo aqui Todos eles eu já testei Tá, galera? Eu não vou... Ficar mostrando Cada jogo desse aqui Funcionando Porque o vídeo fica muito grande, né? O único que eu não consegui testar É esse do DS aqui Mas o resto tá tudo funcionando A mídia tá boa E... Funcionou E por último aí Eu peguei esses dois jogos aqui De Playstation 2 original Esse daqui Que foi o que eu mais Fiquei feliz de ter conseguido achar na feira Ainda por um preço muito bom Que foi 20 reais Pagando esse jogo Onimusha A mídia tá... Sem nenhum risco Onimusha 2 Tá com o manualzinho, ó Manualzinho aí E essa aqui é a versão americana do jogo Eu vi lá na banca lá do... Japonês latim Esse aqui só que era a versão japonesa Esse aqui é a versão americana Minha coleção de Playstation 2 aí Tá... Tá ficando bacana E peguei o Spiral, né? Não é um joguinho que eu tenho tanta familiaridade assim Eu não cheguei a jogar ele Eu sei que tem pra Play 1 também Essa aqui é a versão de Play 2 Eu nunca cheguei a jogar Ele tá completo também, ó Esse aqui sai por 25 reais A mídia também tá... Muito bom no estado Não tem risco nenhum, cara Então esses são os itens aí dessa caçada Tem mais um controlinho aqui que eu peguei Paralelo Do meu Nintendo Wii Só pra essa parte aqui, ó Tem um anelóico Esses foram os itens que eu peguei aí Acho que eu não tô esquecendo de mais nada Então esses foram os itens da caçada aí, galera E... Sei que... Tem muita gente aí que não gosta Que fala os preços aí Mas eu não pego pra revender, cara Já falei isso daí Vou repetir de novo Pego pra minha coleção E no máximo aí Eu faço umas troquinhas aí Se o pessoal se interessa por algum item Que eu não vou ficar Eu troco E eu não tenho por que ficar falando Deixar de falar com os que eu paguei aí Entendeu? Então eu acho que dá sim Pra ir pra feira do rolo fazer caçada E pegar coisa boa Eu, pelo menos, fiquei muito contente de ter Nessa feira aí Do Vilamara Peguei coisas que eu queria Pra minha coleção Jogos de Game Boy Peguei Jogos de Play 2 De NES Então que Eu tava atrás já há um tempo E todos estão funcionando Então, cara É... Esse daqui eu testei no... No DynaVision, tá? O DynaVision Ele também tem essa entrada Ele tem esse slot aqui Pro cartuchão de 72 pinos Como eu não entendi Eu vou querer comprar uma fonte ainda pra ele A fonte original Ver se eu consigo encontrar Pra deixar ele completinho Mas todos esses daqui Eu testei no DynaVision Todo funcionando Então esse foi o vídeo de caçada aí Espero que vocês tenham gostado, beleza? Se puder Deixa um like aí no vídeo Pra quem chegou agora Pra quem é novo aí no canal Se inscreve aí E se puder compartilha o vídeo aí, galera Falou, até a próxima aí Tamo junto, forte abraço Tchau